Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, nós continuaremos estudando a respeito das coesões, como é que se estabelece cada critério e para quem quiser nos acompanhar, pegue sua pochila ângulo 2, coloque no módulo 24, tá? Partindo a continuação, nós temos aqui a coesão por elipse, vamos verificar de que forma ela acontece, se vocês já praticam aí a construção do texto de vocês. Na construção de um texto, muitas vezes, certas palavras, expressões e até frases podem ser omitidas, evitando-se, assim, a repetição desnecessária, mas garantindo-se o sentido. A elipse pode estar marcada por vírgulas, os pronomes, os verbos, os nomes e as sentenças podem estar explícitos, tá? Então, muito cuidado quando se tratar de coesão por elipse, você precisa entender o posicionamento da vírgula diante do exemplo ali que você está trabalhando, tá? Então, olha só como é que acontece. Exemplo de coesão por elipse, eles acordaram e viajaram, elipse, pronome, eles, eu não precisei repetir eles aqui, eles acordaram e eles viajaram. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma coesão por elipse, ela não está presente, mas eu subentendo que existe aqui, porque já foi mencionada anteriormente, ela só não aparece, mas eu sei que ali está o lugarzinho dela, tá? Eu comprei camisas, minha irmã, saias, eu não precisei dizer comprou saias, por quê? Porque ocorreu a elipse de verbo, só que eu entendo que aqui está presente um verbo, tá? Ele só está ali porque ao realizar a leitura é perceptível, tá? Para o aluno, para o estudante, para o professor, que existe, só que ele não colocou. Eu posso colocar ou não, eu não colocando coesão por elipse, tá? Essa questão foi a mais difícil da prova. Essa questão foi a questão mais difícil da prova. Então, eu não preciso dizer dessa forma, por quê? Porque eu posso utilizar a elipse de nome, que no caso foi o nome questão. Então, como observado aqui nos exemplos, eles comprou questão, todos eles tiveram aí coesão por elipse, tá? Continuando, coesão por conjunção, que é a mais utilizada, é a mais aí manuseada pelos alunos. A conjunção estabelece relações significativas específicas entre elementos do texto. Exemplo, fomos a pombos, depois jantamos na usina Nossa Senhora do Carmo. Então, vocês podem observar que o termo depois fez a conexão entre orações, tá? Fomos a pombos, logo após jantamos, usina Nossa Senhora do Carmo, tá? Então, você pode verificar que foi utilizado aí conjunções diferentes, tá? Pra fazer a conexão aí da oração. E aí nós temos adiante. A prática da leitura de bons livros, revistas, jornais e afins, proporciona aos leitores um bom repertório da utilização efetiva desses recursos de coesão textual. Então, não tem segredo, tá? Você precisa realizar a leitura, você precisa praticar, você precisa entender como é que você vai manusear cada tipo de coesão. e verificar se a elipse cabe no texto que eu vou construir, a por conjunção cabe no texto que eu vou construir, tudo isso também precisa ser observado. Porque caso você não escolha a coesão mais apropriada para o contexto, você também pode errar, tá? Mesmo sabendo manusear e utilizar a conjunção. Você precisa escolher corretamente o padrão e aquela que vai se encaixar ali dentro daquele contexto. Conectivos. Há vários recursos linguísticos que podem ser empregados para unir orações e parágrafos, criando-se uma unidade textual. Entre eles, destacam-se os chamados conectivos. Quem são esses conectivos? Podem ser as conjunções, as preposições, os pronomes e advérbios. Os elementos de coesão mais comuns são empregados de acordo com os sentidos que expressam. É soma, é explicação, é contraste, é conclusão. Tudo isso você tem que observar para que você utilize corretamente cada conectivo que foi expresso aqui, tá? Causa, consequência, explicação. Olha só os termos que eu posso utilizar. Por conseguinte, por isso, de fato, pois, já que, de tal forma aqui. Contraste, oposição, restrição, ressalva. Quais são os termos que eu posso utilizar? Exceto, salvo, todavia, menos, pelo contrário, mas, contudo, embora. Adição, continuação, por outro lado, também, e, nem, não, apenas, como, também, não, só, bem, como, além disso, outro, sim, ainda mais, tá? Então, vocês podem utilizar, dependendo do que vocês queiram. É para causa, é para explicação, é para contraste, é para oposição, é para adição, é para soma? Então, você vai escolher aí o melhor roupante no que diz respeito aos conectivos para preencher. Semelhança, comparação, conformidade, segundo, conforme, igualmente, assim, também, da mesma forma, semelhantemente, por analogia, de acordo com, tal qual, como, assim como, do mesmo modo, bem como, de maneira idêntica. Prioridade e relevância, principalmente, sobretudo, antes de mais nada, primeiramente, acima de tudo, em primeiro lugar, tá? Aí, você vai escolher qual é o que você está aí precisando para o contexto. Nós temos outros. Resumo, recapitulação ou conclusão? Em síntese, em resumo, em fim, em suma, portanto, assim, dessa forma, logo, pois, dessa maneira. Lugar, proximidade ou distância? Próximo a, perto de, além, acolá, aqui, onde, aonde, em quê? Dúvida? Quem sabe, é provável, talvez, possivelmente, quiçá, tá? Tempo, frequência, duração, modem, sucessão, anterioridade, posterioridade. Enfim, logo, então, depois, imediatamente, logo após, a princípio, agora, atualmente, sempre, raramente, desde que, já, enquanto, quando, não raro, mal, apenas. Certeza, ênfase, certamente, sem dúvida, inegavelmente, com toda certeza. Propósito, intenção, finalidade. Afim, de, que, com o fim, de, para, que, com o propósito, de, tá? Então, pessoal, verifique aí todas as coesões, todas as manifestações, todos os contextos que vocês vão inserir aí no material de vocês, tá? Na construção de vocês, vocês precisam entender, de fato, a utilização de cada uma, para que vocês compreendam o que cada conectivo pode fazer aí como efeito dentro do texto, tá? Então, pessoal, por hoje foi só, espero que vocês tenham gostado, acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu, e até a próxima!